Posso dar furosemida para cães e gatos com a barriga inchada? Então, pessoal, essa é uma dúvida que eu vou responder hoje nesse vídeo. Pois, eu observei que existem pessoas na internet que ficam o quê? Indicando você fornecer a furosemida quando o cachorro e o gato estão com a barriga inchada. Como se fosse, assim, uma forma de tratamento salvadora. O animal vai estar lá com a barriga inchada, é só chegar, dar furosemida e pronto. O animal melhora ou combina furosemida com antibiótico e pronto. Aí o animal já se salva. Então, eu vou responder para vocês aqui nesse vídeo que não é bem assim. Para vocês tomarem muito cuidado com esse tipo de orientação. Pois vocês podem querer acabar ajudando o seu cão, ajudando o seu gato e podem acabar até prejudicando ele. Certinho? Então, fique até o final desse vídeo para vocês entenderem essa questão. Então, pessoal, a acite, conhecida popularmente como barriga inchada ou também pelo nome de barriga dura, se trata de uma doença que vai acontecer o acúmulo de líquidos na cavidade abdominal do cão e do gato. Ou seja, vai ficar com aquela barriga inchada porque vai estar cheio de líquidos. Essa doença pode ter diversas causas, né? Pode ser por problemas cardíacos, por problemas hepáticos, pode ser também devido a algum câncer, pode ser devido também a algum tipo de obstrução intestinal, entre outras causas. Eu tenho até um vídeo onde eu falo sobre 7 causas de barriga inchada em cães e gatos. Eu vou colocar no final desse vídeo para você poder assistir depois até, para complementar o conteúdo desse vídeo. Então, não deixem de assistir, pessoal. Mas calma aí, não vim para lá agora, não. Pois eu quero explicar para vocês ainda essa questão da furosemida em cães e gatos com barriga inchada. Em relação à furosemida, do que se trata? A furosemida é um diurético. Ou seja, se trata de um medicamento que vai auxiliar o animal a eliminar mais água, ou seja, fazer com que o animal acabe urinando mais. Para que dessa forma ele acabe o quê? Aliviando aquela pressão, né? Que ele pode estar sofrendo no seu organismo de líquido, né? Então, ele vai ficar urinando mais vezes durante o dia e em maior quantidade. Inclusive, ela é sim uma das formas de tratamento utilizada em muitas doenças, que pode fazer que o cão fique com a barriga inchada. Então, sim, é um medicamento que pode ser utilizado. Mas não é porque ele pode ser utilizado que você deve utilizar toda vez que o seu cão ou o seu gato estiver com a barriga inchada. Pois nem sempre ele vai ser a solução para esse problema. Além também de que, somado a isso, ele sozinho, na grande maioria das vezes, também não é suficiente. Tem que entender qual é a etiologia, né? Ou seja, o que está fazendo o animal ter essa barriga inchada. Que aí você vai ter que associar, talvez, com um antiarrítmico. Você pode associar também com algum tipo de antibiótico, entre outros tipos de medicamentos. Então, a furosemida sozinha também não resolve o problema. Fora a questão da dosagem, né? Que se você ficar fornecendo, então, a dosagem errada, quantidade, ou seja, desse medicamento, quantos dias você vai ficar fornecendo, saber exatamente quanto tempo tem que fornecer a furosemida. Pois a furosemida pode trazer efeitos adversos seríssimos à saúde do seu cão, do seu gato, quando mal administrada, podendo fazer com que o animal tenha desidratação, baixe a pressão dele, pode, inclusive, fazer com que ele tenha diabetes, entre outros problemas de saúde. Então, é um medicamento que, quando mal administrado, pode piorar ainda o estado de saúde do seu pet. Então, amigo ou amiga, o que você está achando aí desse tema, está achando interessante esse tipo de conteúdo, se gostou, não esqueça de deixar o seu curtir e se inscrever no canal, para você continuar recebendo esse tipo de conteúdo. Então, pessoal, a minha recomendação para você, caso o seu animal esteja com a barriga inchada, é levar no médico veterinário, para que o mesmo possa ser avaliado, né? Para entender qual a real causa dessa barriga inchada, para você não ficar na sua casa arriscando, né? Tentando um medicamento, tentando outro. E você pode até, às vezes, acertar o medicamento, mas errar a dosagem, ou então você erra também o medicamento e erra a dosagem, acaba piorando mais ainda o estado de saúde do seu animal. Fora também outras possíveis orientações, né? que o veterinário pode passar, né? Como, por exemplo, alteração na alimentação do animal, mudanças na rotina, né? Ou seja, tem que entender primeiro o que o animal tem, para a partir daí poder passar um tratamento correto, junto também com algumas orientações. Pois, somente dessa forma você vai conseguir solucionar o seu problema. Não é simplesmente pegando um único medicamento e dando para o seu animal. Por quê? Pode ser que naquele momento você chegou, ofereceu, aí o animal melhorou, ou seja, a barriga dele deu uma murchada, né? Porque eu dei a furosemida, mas daqui a pouco já volta de novo. Aí você vai lá, continua dando, mas volta. Mas por que isso acontece? Porque você não está tratando a causa, você não está buscando resolver o real problema. Você só está ali fazendo com que o animal urine, depois o problema volta. Porque enche de água de novo a barriga, depois ele vai lá, urina mais, porque você está dando diurédico, depois volta. Então, você fazendo isso a médio e longo prazo, pode deixar o seu animal com problemas de saúde gravíssimos. Então, vamos tomar cuidado com esse tipo de atitude. Certinho? Então, é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar aquele curtir. E eu vou deixar aqui, no final desse vídeo, como eu havia falado anteriormente, aquele card, onde você pode assistir um vídeo sobre as sete causas de barriga inchada em cães e gatos. Até para vocês entenderem quais podem ser as causas que podem fazer com que o seu cão ou o seu gato tenha esse tipo de problema. Certinho, pessoal? Então, é isso aí. Até a próxima.